Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Leonardo do canal Vamos Falar de Vôlei e no vídeo de hoje irei falar da meio de rede Sérvia Giovanna Estevanovic, sua crescente na seleção Sérvia e seu destaque pela Liga Italiana Giovanna Estevanovic está com 28 anos e tem 1,92m Nascida em Belgrado, na Lugoslávia Ainda tão jovem, mas conhecida por ser uma das melhores bloqueadoras da Europa Em 2016, ela ultrapassou a marca de 107 bloqueios feitos na Liga Italiana Um feito que até aquela época nenhuma jogadora tinha realizado Giovanna começou sua carreira jogando em clubes menores na Sérvia Mas logo com sua estatura e boa atuação dentro de quadra, se transferiu para o Casal Maggiore Atuando pela primeira vez fora de seu país, por lá ficou 5 temporadas Tendo conquistado a Liga Italiana, Supertaça e a Champions League em 2016 Depois se transferiu para o Scandite e recentemente está atuando pelo Bus Tarcísio Com a camisa da seleção Sérvia, a jogadora teve grandes conquistas Em 2015, conquistou a prata na Copa do Mundo disputada no Japão Naquele mesmo ano, bronze no campeonato europeu Passado algum tempo e mantendo uma boa base na seleção Terzic apostou na jogadora para a ida às Olimpíadas do Rio em 2016 O time desacreditado conseguiu a medalha de prata naquela ocasião Entrando para a história do vôlei Sérvio Mas não parou por aí Em 2018, Estevanovic ajudou sua seleção a estar no pódio mais alto no campeonato mundial disputado no Japão Mantendo a Sérvia como uma das melhores seleções da atualidade Ainda que não tenha grandes prêmios individuais A jogadora foi duas vezes melhor bloqueadora da Liga Italiana em 2013, 14, 15 e 16 E também melhor meio de rede na Champions League em 2016 Com uma carreira rápida, mas que com passagens significativas nos clubes e na sua seleção Giovanna Estevanovic é uma central que qualquer time gostaria de ter Rápida e com uma ótima visão de quadra A atleta ganhou seu espaço por mérito E com a boa atuação que vem apresentando no seu atual time Sendo até o momento a 11ª melhor bloqueadora Com 52 bloqueios E na competição, ao todo, realizou 192 pontos É certo de que ela estará na briga Para uma das vagas nas Olimpíadas de Tóquio e no Japão Pela sua seleção Sérvia Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal Deixe seu like, comente, compartilhe E até a próxima!